O Santuário Basílica de Santo Antônio, que fica em Vitória, no Espírito Santo, realiza hoje, dia 21, a terceira missa em ação de graças aos doadores de órgãos. O objetivo também é sensibilizar mais pessoas a serem doadoras. Acompanhe na entrevista. O mês de setembro traz consigo algumas cores para falar sobre a importância da vida. A campanha Setembro Verde, que trata da conscientização da população sobre a importância da doação de órgãos, é uma delas. No Santuário Basílica de Santo Antônio, na Arquidiocese de Vitória, no Estado do Espírito Santo, uma missa será celebrada hoje em ação de graça pelos doadores de órgãos. E para conversar sobre este assunto e explicar para nós como vai ser este dia festivo, nós vamos conversar agora com o Padre Roberto e com a Maria Machado, que é coordenadora de transplantes do Estado do Espírito Santo. Muito obrigado, viu, por aceitarem conversar conosco, tirar um tempinho do dia de hoje. Viu, Padre e Maria? Muito prazer, Tarek, poder me comunicar com todos vocês e todos os telespectadores da grande e importante TV Divino Pai Eterno, para que possamos dizer algo sobre a vida nesta celebração tão importante em favor da própria vida. É um prazer estar com vocês, né? Para essa discussão e para esse momento de conscientização sobre a importância da doação de órgãos e transplantes. É com muito prazer que eu estou aqui com vocês. Padre Roberto, queria que o senhor contasse para nós, né? Como que surgiu essa iniciativa de celebrar uma missa dedicada aos doadores de órgãos? Uma das grandes intenções da celebração desta missa, desta noite, é, em primeiro lugar, pela vida nova, pela vida nova de nossos irmãos e irmãs que foram capazes de, durante a sua trajetória histórica e pessoal, doar e definir-se por doar os próprios órgãos, antes até mesmo de morrerem, tendo assinado documentos para tanto. E, na misericórdia de Deus, nós cremos que todos estão, porque, vivendo a luz, a ressurreição, mesmo que tenham sofrido também eles, e passando pela morte, entrando para dentro do grande mistério, são merecedores de nossas orações. Por isso, em primeiríssimo lugar, o pedido agradecido a Deus por eles. Essa é uma das grandes intenções da celebração desta noite. Maria, como que faz para sermos um doador de órgãos? A quem que nós devemos comunicar? Se nós queremos ser doadores de órgãos, como que nós devemos deixar isso registrado? Vale orientar novamente que a doação de órgãos é um ato nobre e louvável, e que, a partir do momento da nossa morte, os nossos órgãos possam ser doados. Em qual momento nós manifestamos esse desejo? Todos os dias. Em todas as oportunidades em que tivermos, com os nossos familiares, é que deveremos mostrar para ele, demonstrar para ele, a necessidade que nós temos de permanecer, mesmo que seja em outras famílias, em outros lares, em outros corpos, após o momento do seu falecimento. Então, basta dizer para a sua família que você é um doador de órgãos, no momento certo e adequado, a família é quem vai autorizar a doação. E, padre, então vale lembrar para o pessoal de casa que isso é um gesto que o próprio Cristo nos ensinou, que doar a vida pelo irmão é uma prova muito digna de amor, não é isso? Exatamente. Exatamente. Tudo isso deve calar fundo no coração de todos que são sensíveis, mesmo aqueles que não se declaram cristãos, mas são profundamente humanos na maturidade e na sensibilidade do coração. E há tantos e tantas que assim vivem e são. Nesse sentido, nós apelamos a que todos sejam disponíveis, estejam dispostos interiormente a decidirem-se por doarem os próprios órgãos, pois a medicina, no crescente que se encontra, ela favorece a vida. Tudo conta com a vida, a vida importa também, a vida importa também. E, por isso, nós queremos também pedir muita sensibilidade às autoridades para que divulguem essa causa tão importante como a Maria Machado está na Central Estadual de Transplantes e nós estamos bem unidos em tudo isso por causa da vida e Deus só pode estar agradecido a nós. E nós, no agradecimento grande a Deus, vamos à frente por essa causa, porque a vida importa. Peço a cada um dos meus irmãos, porque somos irmãos de Cristo, que olhe com amor para cada um, daqueles que necessitam de amparo, proteção e do seu sim. Que na finitude da vida, que os seus órgãos possam ser doados e que eles possam servir de conforto, de autonomia e de melhoramento para a vida de tantas pessoas que estão aguardando por um órgão. Então, conversem com seus familiares, expressem o seu desejo sincero de ser um doador de órgãos. Eu deixo aquela mensagem que o Papa João Paulo II já dirigia à época da campanha da fraternidade, que falava sobre a vida e nunca, e nunca a morte somente, que tem raízes e fundamentos na fé, na esperança e no amor. Para dizer que tráfico humano de órgãos, jamais, jamais, jamais. O maior gesto, diz o Papa João Paulo II, de amor ao próximo, é doar, doar os órgãos. E não podem ser comprados, nem vendidos, só doados, de forma livre, generosa e altruísta. Fica então essa mensagem para todos, para que nesta noite também possamos celebrar ao Senhor com a sinceridade do coração e a coerência de nossa fé. Muito obrigado, Padre. Muito obrigado, Maria. Até logo. Um abraço para vocês.